Festa Julina com Glamour e ó, muitas celebridades. Yes! Nós temos! Olha só! Amo a Festa Julina. Amo mais que a vida inteira. O que você mais ama em Festa Julina? Comida. Pede moleque e muito doce. Eu vim comido já. Não, não, eu vim alimentado. Milho, tem milho? Tem milho cozido. Pamonha tem? Pamonha tem. É? Pamonha, curral, tudo que é de milho, né? Milho. Eu sou do Nordeste, sou da Bahia. Então lá tem muito amendoim, tudo de milho eu gosto, que aqui também tem. Lá tem amendoim cozido, pamonha, que aqui tem também. Pipoca e os cheirinhos quentão no ar. Paçoca. Daqui em São Paulo eu gosto do cachorro quente e tudo de milho. Ah, e no quentão também. Cachorro quente, pipoca, quentão. E brigadeiro no final. Mas o King Jin é muito bom também. Sim, o King Jin, ele sabe tudo. Agora, se você precisasse fazer um cacete inspirado no Brasil, como você fazia isso? Bem, é engraçado, porque eu fiz um cacete brasileiro este ano que vai aparecer no Cacete Boss muito pronto. E foi mais um cacete carnival, então foi inspirado. Topless. Não? Com títulos, não? Quase, quase. Era quase topless. Ela estava usando muito pequeno, vamos dizer assim. Agora, o Barraca do Beijo, quem você queria, você adoraria dar um beijo assim de língua muito quente? Ai, alma! Silvio Santos? Silvio Santos, eu não dei uma bitoquinha nele ainda, mas eu ainda pretendo realizar esse sonho. Precisa ser beijo de língua? Língua. Não pode ser, tipo, beijo na bochecha? Não. Não pode ser... Barraquinha do Beijo, não. Hoje não, só tem uma pessoa. Beijo bom é pelado. Não é molhado, é pelado. Eu acho que o melhor beijo que tem é pelado. É quente que você está hoje. É verdade, gente. Não vou lá. Porque se você beijar em pé, contidinho assim na frente dos outros, é ruim. Agora beijinho melecado, molhar, pelado. Gente, esse homem, ó, chegou a me dar calor até. Se ninguém segura a moça. Cara, vocês estão muito pornográfico hoje. Impossível, outra resposta. Maridão. E meu filho? Meu filho. Quem que você gostaria que fosse a sua noiva na festa junina? A Fernanda, né, minha namorada. Ela tinha que estar aqui comigo. Ela pensa em casar, noivar com ela? Não, a gente pensa em oficializar sim, gente. A gente está numa fase que a gente trabalha muito, só que a gente vai oficializar. Gente, estou morrendo. Então, olha, ano que vem tem noivado, festa junina da Glamour, vai ter a André e a Fena. Vamos combinar, fechado. Eu passava todas as minhas férias em sítio, em fazenda. Eu adoro. Adoro andar a cavalo. Adoro tirar leite de vaca. Adoro acertanejo, Ben? Ah, eu gosto. Ah, eu sempre acho que as músicas nordestinas têm tudo a ver. Lógico, né? Então, eu gosto muito de ouvir Elba nas festas juninas. Elba Ramalho. Eu acho incrível. Eu adoro ouvir quadrilha, gente. Eu sou aquela que se puder, se alguém me convidar pra uma quadrilha, eu vou, eu ensaio, eu faço. Ela fez, gente, ela trouxe o buquê. Ela trouxe o buquê que ela vai jogar. Eu vou jogar o buquê. Na verdade, assim, eu me empolguei bastante na hora de compor a história. O Brasil tem muito mais. Você sabe, as marcas, as flores, as pessoas. As pessoas. A música. A música, o samba, sabe? Eu adoro. Caio. Também. Erado. Tchau. Vamos lá. Tchau.